Medrado não resiste e chora e desistiu, como assim vamos entender? Mais uma notícia chegando agora há pouco, pessoal, da Grande Conquista, mas antes dos detalhes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e vamos agora para a notícia. A Grande Conquista, pessoal, vem dando o que falar nas redes sociais. Os internautas, né, a gente, estão divididos aí, né, a gente, com a preferência de quem será o campeão deste reality. Os participantes já estão um tempão, né, pessoal, na mansão aí, né, a gente, com mais de duas semanas, e a emoção, né, gente, e a saudade também estão à flor da pele. E então, gente, a Medrado acabou não resistindo ali e chorou muito, pessoal, isto mesmo, e foi amparado aí pelos seus colegas, seus amigos do confinamento. Isto porque, gente, ela recebeu fotos de sua família, principalmente da sua filhinha. Ela chorou muito quando recebeu no confessionário, no closet, na verdade, ali as fotos, pessoal, e caiu no choro. Até chegou a passar a solucar ali, gente, enquanto chorava vendo as fotos. Os internautas comentaram muito sobre isso, principalmente, pessoal, das pessoas que foram amparar ela nessa hora, gente, dizendo que eram falsos. Falou mal dela por de trás e depois vinha abraçar ela, disse uma internauta. Ela chorou bastante, emocionada, ali, gente, com suas fotos que recebeu da produção do programa. Não somente ela, mas também as outras participantes, como a outra participante amiga dela, né, gente, a Natália, e também a poder receber, gente, as fotos familiares. E é isso aí, gente, quero saber a opinião de vocês sobre isto. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que são falsos as pessoas que falam mal da Medrado e depois vão abraçar ela. Deixa aqui nos comentários. E é isso aí, pessoal, ficou por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.